Se você é um cristão ou conhece um, já ouviu a palavra evangelho como um tipo de resumo do que os cristãos acreditam e deve ter ouvido a frase Deus ama você ou Jesus morreu por seus pecados. Com o tempo, palavras religiosas como o evangelho podem perder o poder e significado, ficam familiares demais. Então vamos investir um tempo para redescobrir o que essa palavra evangelho significa para quem escreveu a Bíblia. Evangelho é uma tradução do hebraico do Antigo Testamento do verbo Bisser e do substantivo Bessorá. No Novo Testamento grego é Eunghelion, que é uma palavra composta. Eu significa bom e Eunghelion significa anúncio. Essas palavras significam boa notícia, mas que tipo de notícia? Em hebraico, Bisser é o que podemos chamar de notícia nacional ou anúncio do rei. Como quando o rei Davi ouve um mensageiro Bisser que o seu exército foi vitorioso na batalha, o que significa que ele permanece no seu trono governando sobre o povo de Israel. E depois que Davi morre, seu trono é passado para Salomão, seu filho. E quando ele foi declarado rei em Jerusalém, o mensageiro espalhou a Bessorá, dizendo que existia um novo governante do poder. Depois da morte de Salomão, veio uma sequência de reis que eram más notícias e a corrupção deles levou a nação à autodestruição. Por isso, o profeta Isaías anunciou a boa notícia de que um dia o Deus de Israel viria como rei cósmico para confrontar todos os reinos corruptos e violentos e restaurar seu governo sobre todas as nações. Então, quando Jesus de Nazaré entrou em cena, ele deu sequência ao Evangelho de Isaías, ao sair anunciando o Eunghelion do reino de Deus. Jesus disse que Deus estava restaurando seu reinado sobre seu povo Israel e sobre as nações, e era ele quem fazia isso acontecer. Agora, o Eunghelion sobre um novo reino comando significa uma nova forma de viver. Jesus disse que viver no reino de Deus significa segui-lo, baixando a espada e buscando a paz por meio de perdão e generosidade radicais, até mesmo em favor dos inimigos. A boa notícia exige que as pessoas tomem uma decisão. É por isso que Jesus levou Eunghelion a Jerusalém para confrontar os reinos corruptos e violentos da época. Mas ele os desafiou de um jeito surpreendente, com o poder do amor generoso de Deus. Enquanto era executado pelos inimigos, Jesus recebeu sua coroa e foi ridicularizado como um falso rei. Mas ele mostrou a verdadeira autoridade real ao perdoar os seus torturadores. Era Jesus que estava no comando naquele dia, dando a vida dele pelo pecado de outros. Então, alguns dias depois, tudo mudou. Jesus ressuscitou dos mortos como o verdadeiro rei, cujo amor é mais forte que a morte. Ele apareceu a centenas de seguidores e disse que espalhassem o Eunghelion de que toda autoridade no céu e na terra pertence a ele. E eles compartilharam essa boa notícia por todo o mundo antigo. E fizeram isso escrevendo os quatro relatos da vida de Jesus, que são o Evangelho. Eles contam a história de como Jesus trouxe o reino de Deus, como ele viveu pelos outros e morreu por seus pecados. E depois, ressuscitou dos mortos. Os seguidores de Jesus também compartilharam a boa notícia conversando sobre ele. Foi por isso que Pedro e Paulo, Priscila e Áquila viajaram por toda parte compartilhando o anúncio real. Embora pareça que os governantes do mundo estejam no comando para fazer o que quiserem, a boa notícia é que Jesus crucificado e ressurreto é o verdadeiro Senhor do mundo, o verdadeiro rei de toda a criação. E no reino de Jesus é tudo diferente. É onde líderes de verdade são servos, porque os últimos são os primeiros, e os primeiros vão para o final da fila. É onde famintos são alimentados e pobres são bem-vindos, porque o amor é a realidade mais poderosa do reino de Deus. Não é fácil acreditar nessa boa notícia, e parece loucura quando você ouve a primeira vez. Mas alguma coisa acontece quando as pessoas contam a história de Jesus e começam a viver como se ele fosse o rei do mundo. É aí que esse evangelho se torna a melhor notícia que você já ouviu. É aí que esse evangelho se torna a melhor notícia que você já ouviu. É aí que esse evangelho se torna a melhor notícia que você já ouviu. É aí que essa coisa vai se torna a melhor notícia que você já ouviu.